O diretor está dizendo, Magali, beleza no ar. Então é você, maravilhosa. Eu fico tão feliz. Eu vou até ficar um pouco em pé, Nanda. Vai, né? É, vai. Eu posso, Beli? Pode, pode. Olha, gente, eu apostei hoje. É uma blusa. Eu apostei em tom de terra. Marquinha. É o que? Agora é a brisinha desse jeito. Agora eu gostei, que o tom da maquiagem que combinou... É assim, ó. Daqui pra cá é um tom... Eu? Nanda e Magali, é o seguinte. Boa tarde. Boa tarde, meus amores. É o seguinte. Quinta-feira passada a gente teve o nosso... Game de vinta, karaokê. E eu não fui favorecida. Por quê? Porque o tom não era o meu. Você ganhou, amiga. Não, mas assim, foi pelo quê? Meus amigos telespectadores que gostam de mim. Entendi. Mas hoje, quando eu estava editando a Beth Nascimento, eu disse, caramba, eu nasci pra cantar no tom da Beth. Essa pegada mais acústica é... Dá licença. Mas tudo que você fez contra mim... Foi lição de vida. Mas tudo que você fez contra mim... Foi lição de vida. E agora eu quero é viver, esquecer. Vou mudar de estrada. A gente aprende com a dor. O quê? Porque a felicidade... Destruiu minha música. Aprendi... O que eu precisava pra amar... Pronto, gente. Acabou o babado. Sem ser uma voada, dá licença. Não vou me submeter a outro alguém como escrava. Sábado no Fecha na Roça, viu? Eu estou lá no Fecha na Roça. Ela descobriu o tom dela. Ela agora descobriu o tom. Ai, gente, Beth Nascimento, eu estou colada em você, meu amor. Me chama pra um show. Parar? Agora ela descobriu o tom e o estilo, né? Musical. O meu barzinho, o violão. Enquanto Joliette não se define, Desirê se encontrou. Por falar em música, parabéns, Desirê. Você cantou lindamente. Ai, Nanda, obrigada. Me contrata, profissional. Com toda certeza, diretor. Próximo sábado, encaixa ela junto com a Avine Vini, junto com o DJ Ives, junto com o Raquel Coz. Só com as suas atrações. Ai, gente, que programa maravilhoso. Luan Santana postou foto com a Morena. É a Morena do clipe, é o boteque. E é a apontada... Mas olha quem, desculpa, eu não conheço. Gente, ela é a Ege Maluma. É, modelo. Ege Maluma. Simplesmente. Ela é linda. Ela parece uma versão de Sandra Bull. Natália, como é, modelo croata e americana, Natália Barulich. Como que é, amor? Barulich, deve ser, né, minha gente? Essa mulher faz muito barulho, viu? Ela é maravilhosa. Fernanda, só sei que... Lembra a Angelina também um pouco, né? A boca. Será que... Agora sim, né? Luan postou uma foto com ela, foi um negócio assim, bem caliente. Mas é porque o clipe não é assim? Não, então, será que tipo, Juliette pensou, poxa, se eu soubesse que ia ser assim. Agora diga aí, o bicho vai arrumar uma croata com a americana pra fazer um negócio... E sabe que ela já foi apontada como a Fé de Neymar? Como assim? Foi apontada, não tem confirmações, mas já foi apontada. Mas é ex-oficial mesmo, de Maluma, aquele cantor que cantou com a Anitta, lembra? Eu sei, sim. Como é a música, gente? Eu não vou tocar bem na sua cara, é não. Não? Não é louca? É, despacito. É, despacito. Não parece com a Anitta, não. Não, eu sei, mas é o ex-cantor. Não, não é esse não. Aí, botou assim, né, Nanda? Ela é linda. Eu acho que ele quis também já dar assim, ó, Juliette, você não quis... Ó, que tu perdeu, né? Tô aqui com essa garota. Não, gente, para desse veneno. Não, Nanda, não é veneno, mas querendo... Eu acho, não. Não, Martinha, pô fora, pô fora, Magalinha. Como é que tu planeja? Tu chega e diz assim, Maguinha, eu quero que você seja a loira do meu clipe. Aí você... Aí, agora, ele botou a legenda bem simples. Minha morena. Olha, gente, foi. Nanda, eu sei que você é a mulher do meu coração. Foi o chacho, foi o chacho, foi o chacho. Eu sei que você não quer levar a folha pra esse lado, mas vou te contar que o Luan quis... Olha aí, escreveu em português, meu moreno. Gente, será que ela botou no Google Tradutor? Ela é bilingüe, hein? Ou ela é poliglota? Ai, gente, eu não sei se ela fala português. Que lindo, né, Juliette, porque pra ele desistir da Juliette, assim, né? A Juliette não deu certo. Foi, ele foi buscar uma... Né? Ele não pegou nenhuma brasileira. Ele não, ele quis, né? Ou seja, Juliette, pra ele, já tava ali num nível elevado, né? Pra ele, não tinha ninguém no Brasil que se comparasse à Juliette. E eu disse que eu posso até mudar, se quiser. Eu botava um... Não é peruca que fala. Pintava, né, amiga? Pintava o meu próprio cabelo. Eu gostei, achei bonita, sim. Achei gata. E ela postou as mesmas fotos que ele. Na verdade, ela fez reposte do dele, mas escreveu a legendinha. Ou Magali, ou Nanda. Magali, que é muito acostumada a fazer clipes. Quanto é que será que uma pessoa ganha pra fazer um clipe, ser uma morena de um clipe? Tu quer saber quanto será o cachê, né? Ou Nanda, assim, é minha parceira de trabalho. É uma pessoa legal, mas é dizer, eu acho... Não, não, Maguinha, porque eu sei que você, pra mim, assim, é o top, top da... Da Paraíba, sim. Sim. E foi gravado, acho que foi gravado em um hotel, assim, ó. Tem uma coisa assim. Ela tá em São Paulo ainda. Porque é assim, tem que pagar uma passagem de avião. Como é o nome daquele que interessa com a gente também? Que eu gravei o primeiro... Tiago Lino. O primeiro que ele tem o nome do Tiago Lion. É o Lion, é o Lion, é o Lion, eu abalei no clipe dele. Sim, ele que fecha, viu, meu amor? Então tem isso, inclui no pacote, Nanda. Um mil reais paga, né? Passagem, hospedagem, por exemplo, os clipes que eu gravei foram aqui em João Pessoa, mas exigiam hospedagem. Eu não acho que ela fale português. A tua hospedagem foi a... Entendeu? Eu gravei os clipes aqui do João Pessoa. Posso que dos sonhos, mata a Mata Atlântica. Isso, mas eu exigi uma hospedagem, Nanda. Entendi, foi, querida. Foi na Mata Atlântica também? Do buraquinho, não? Mata do buraquinho. Sei não, gente, não, vamos parar com essa história, por falar em Mata, deu muito errado pra Leonardo e Zé Felipe, graças a Deus que a Virgínia não foi, que a Virgínia queria ir também visitar uma casa. Foi. E nessa visita saiu... A Xônia tava lá. Exatamente, a Sarna. É, então, mas que a gente... Sarna humana. Num bom português, a gente diz o quê? A Xônia. A Xônia, né? Pegou uma Xônia, aquela coceirinha fina, que a pessoa chega e se treme todinha. E lembra que até Magali disse, menino... E Leonardo foi visitar o Enino, tava na live, não sei o quê, será que não? Ah, sim, a boa notícia é que a Sarna não é contagiosa, né? Não é. Não é isso, gente. Mas disse, minha filha, que a coceira é grande. Agora, pegaram a Sarna, foram ver uma casa que estava abandonada há mais de 10 anos. Aí disse que o Mata batia aqui. A Xônia do Zé Filipe é na barriga. E a de Leonardo foi no pé. Disse, minha filha, que é uma coceira. Será que não foi ortiga, Desirê? Ortiga não, mulher, acho que não. Mas Xônia é por causa de cloro, tá? Agora disse que a Xônia também é quem não gosta muito de trocar de roupa, quem não gosta muito de tomar banho. Aí a Xônia se instala ali, meu amor. Será que essa roupa dele... Menina, eu sei que tem uma explicação científica, só um minuto que eu vou estar aqui consultando o pai da medicina. Mas o que eu não entendi é porque ela disse que não pegava. Aí eu fui ler na internet e dizia assim, ó, essa doença é facilmente transmitida entre pessoas da mesma família, através da partilha de roupas, de lençóis ou de toalhas, por exemplo. Ou seja, então pega, né? Por isso, recomendado evitar o contato direto com a pele da pessoa infectada ou com as suas roupas, pelo menos até o final do tratamento. Embora também seja frequente animais, a sarna não se pega do cachorro, pois os parasitas... Ele tá explicando a diferença entre sarna do cachorro e a sarna humana. E aí eu fiquei sem entender, porque no vídeo da Virgínia, ela dizia assim, olha, ele tá aqui porque não pega. Mas será que não é porque é mais específico, tipo, tem que ter o contato com a pele ou com a roupa? Pelo que tu leu aí pra mim, deu a entender isso. Ou seja, não é que eu tô aqui do lado de uma... Mas se ele dormir com ela, Desi, com o mesmo lençol? Acho que não vai, né, amiga? Não vai, porque sabe que a senha vai passar pra muleta. E a menina que tá ali, pode ficar no meio da cama, tem medo disso. Não, acho que não vai não. Tá com a muleta, vai dormir não. Não, tem... Espero que não, né? Porque o que a Nanda leu agora é que pega. Você tá dizendo que não pega. Eu não tô dizendo, eu li que não pegava. Tem o vídeo dela, Nanda, pra gente dar uma olhada? Vamos ver, ela dizia. Vamos consultar um dermatologista. Acabou de receber um dermatologista aqui pra fazer uma consulta, porque ele tava gostando demais. Ele foi ver, eu vou falar, ele foi ver uma casa e a casa tá tipo assim, tava 10 anos abandonada. Então, ele foi lá e o mato tava batendo aqui. E foi ele, Leonardo, Tiagão e Gustavo ver a casa. Gente, eles conseguiram pegar uma sarna. E olha só, ele foi lá ver a casa e eu falei assim, eu vou junto, né? Porque é a nossa casa e tal, eu quero ver junto. Aí o Léo virou e falou assim, não, você vai ganhar neném amanhã? Você não mexe com ir, não. Você fica aí, que lá deve ter mocego, que lá deve ter tudo. Ele não deixou eu ir. Pensa se eu tivesse ido. Eu preciso agradecer a Deus, primeiro lugar, segundo lugar, Leonardo. Senão eu tava aqui, o cheiro do sarna. O médico já veio aqui, já falou que não passa. Ele vai tomar 3-Civimectina e tá tudo certo, tá? Ele só tá coçando mesmo, tá tudo errado pra ele, tá? A gente tá sentindo as coceiras, mas não passa. É, a gente ficou sem entender, porque a gente foi ler aqui, né? A transmissão à sarna humana é uma doença bastante contagiosa, que pode passar facilmente entre pessoas através do contato direto com a pele. Acontece, aí vai explicar, que a fêmea, do ácaro, salalá, lá, lá, lá. Isso é muita coisa. Enfim, aí quais são as recomendações? Que não pode partilhar toalhas de banho, evitar compartilhar roupas na lavada, lavar a pele pelo menos uma vez ao dia, evitar contato direto com pessoas que vivem em locais com poucas condições de higiene, acho que era o caso da casa. Aí, enfim, mas se ela, como se o chão, o mestre diz que não tá o TV, né? Deve ser esse tipo, né? É, dessa coisa dele. Agora, essa piada dele foi tão antiga, se deu uma chuva de chucha na minha casa, que é Pelé. Entendi, foi nada, gente. Sei lá. Vamos mudar de assunto, Maguinha? Vamos mudar de assunto. O que é que foi com o GK? Me conta. Amor, inclusive, ontem a gente falou sobre isso aqui, quando a gente falou da amizade do Whindersson com o Carlinhos, a gente citou a amizade da GK com o Carlinhos, que tá abalada, e nada se soube se voltaram a ser amigos, como que ficou a história. E o Léo Dias postou ontem uma entrevista com ela. E ela disse alguma coisa? E aí ele perguntou, né? E o Carlinhos falou sobre amizades, né? Como é que são as amizades? Depois de ser famosa, as amizades mudaram. E o Carlinhos Maia? Ela respondeu, vamos ver. O Carlinhos, você já fez as pazes? Ah, a gente não fez, quer dizer, fez pazes, né? Porque a gente hoje não tem mais... Não, a gente não se fala. Não se fala. Mas assim, também hoje não tem mais nada, nada um contra o outro. Ele até falou de mim em uma entrevista. Sim, exatamente. Tipo assim, só quer que a gente siga a vida e tudo mais. Qual é o motivo? Pode falar? Eu acho que... Foi toda aquela confusão. Eu acho que toda a confusão, Léo. Que a gente não chegou a brigar, né? Tudo por causa dos Rony. Foi nos Rony? Nos Rony. A gente não chegou a brigar, né? Brigar, sim. Brigar. De bate-boca, não. Só ouve a separação. Só ouve a separação. Geral, né? Geral. É. E ele falou que você está voltando, também se aproximando das pessoas. Sim, sim, sim. É uma fase mais calma, de afastamento, que você precisa balançar. Isso. É um... Eu acho que tem coisa que acontece que quando vai passando o tempo, né? As coisas vão se acalmando e melhorando e as pessoas vão mudando também. Eu acredito na mudança das pessoas. E hoje ele está diferente. Sim. E você também. Eu também. Nós não somos as mesmas pessoas de antes. Sim, sim. Menina, deu a entender que foi desgaste de trabalho e quem é problema todinho era o Carlinhos Maia. Porque quis dizer que a gente deu problema com todo mundo. Com todo mundo. Mas no fundo, no fundo, não disse nada. Não foi nada. Eu acho que ela falou, falou e... O que você acha? O buqueque. Ela não quis revirar aquele baú, aquela caixa de vespeiro. Porque se você vai tocar naquele assunto que, segundo ela, está sendo tratado como no passado, aí gera mais desdobramento. Aí ele vai ser... Ela foi muito inteligente na resposta. Ela não deixou o Léo Dia desconfortável, porque... Não, eu não quero falar sobre isso. É muito desconfortável para o entrevistador. Mas aí ela disse, não, né? A gente foi resolvido. Ela foi no embalo dele, né? O que o Léo dizia, ela confirmava. Exatamente. Ela foi muito inteligente na resposta. Eu acho, Nanda, assim, né? O que... Mas, diferente de o Whindersson, não é uma questão 100% resolvida. Não, aí não. Exatamente. E ela está maravilhosa de cabelo escuro. Ah, ela está maravilhosa. Maravilhosa. A gente vai entender mesmo, foi uma questão de desgaste no ambiente do trabalho da gravação dos Rony, né? Sim, sim, sim. Acho que... Acho melhor do que você. Mas sabe o que acontece? Às vezes, o pior não é nem o momento dessa situação, é o depois. É o que o fulano fica dizendo, o que o Cicano fica dizendo. Isso, ele não fala diretamente, né, Nanda? Aí não fala com a pessoa. Aí a pessoa vai alimentando o Rony, fica aquele caldeirão de sentimento, de díceps, de mídice, de fofoca. E aí a situação não é esclarecida nunca, não é? Verdade. Mas que bom, eles se falaram, acho que em algum momento, mas não tem mais aquele contato diário. Pode ser que com o passar do tempo, eles realmente retomem a amizade. Eu acho que... Ela só deixou escapar ali, assim, eu acredito na mudança das pessoas. Então, deu a entender que foi alguma coisa envolvendo o Carlinhos Maia. Não é? É. Ao temperamento, ao comportamento dele. Deixou entender, não sabemos. Mas foi esperta, né? Não foi inteligente, né? Foi, foi muito inteligente na resposta, não deixou o Léo Dias no vácuo, que é muito ruim pra entrevistador, quando a gente pergunta a coisa, precisa, ah, eu prefiro não falar desse assunto. Ah, é. Morreu, acabou, né? É, né? É, o diretor, é pra ir pra pausa abençoada, se o senhor deixar, eu vou aqui até amanhã conversando com a menina da vida do povo. Pausa abençoada com o padre Sandro Santos. Na volta, a gente vai falar sobre Lázaro Ramos. Ele encontrou o Gio do Vigor. Foi vigoroso demais. Volto já. Tchau. 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 Tchau.